Como que eu entendo qual é o melhor que eu posso extrair de um canal de venda como a Amazon e como entender esse momento? Uma coisa que é certa, tá gente? Isso eu vou deixar a minha opinião, se o Luiz puder falar sobre isso. Eu acho legal, é que assim, a Amazon chegou, chegou pra ficar e ela vem evoluindo muito. Prova disso foi o tanto de categoria que eles abriram no último ano, praticamente expandindo pro mix inteiro. Um ponto que eu acho muito positivo, e eu sempre falo isso dentro da Amazon, é que não tem arrego, e eu vou usar essa palavra mesmo, não tem arrego. Se você é o Luiz, se você é o Alexandre, se você é a maior empresa de vendas do Brasil, a Amazon vai tratar você dentro das mesmas regras, com as mesmas exigências, e você vai pagar até os R$19 lá igualmente, tá? Isso eu acho muito legal, porque é democratizar. Cara, eu não quero você aqui só pelo que você já fez, mas eu quero pelo que você tá construindo aqui dentro comigo. Então isso eu vejo um ponto muito positivo, e inclusive por esse programa que a Amazon tem de aceleração, vamos dizer assim, do cérebro. Até Luiz, se você quiser comentar, pouca gente conhece e sabe que isso existe. Algumas pessoas às vezes me perguntam, tipo, Alê, a Amazon me procurou pra me acompanhar por um tempo? Como que funciona isso? Até pro pessoal que tá aqui entender como que isso rola hoje. Eu acho que eu vou falar um pouco de quais são os pilares desse programa que qualquer um pode fazer. E eu acho que isso vai ficar muito mais prático pra quem vende num marketplace ou é um seller aí. Então o primeiro que o Alê comentou, eu vejo muito que assim, a Amazon trata todo mundo da mesma forma, todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas. Então se você vê alguém que falou que tá vendendo muito na Amazon ou tá vendendo pouco, todo mundo tem acesso às mesmas coisas. É muito mais como você soube pilotar aquela ferramenta, como você soube fazer aquilo, que tem algumas coisas que vão te ajudar a vender mais. Então quando que a gente fala de como que eu posso melhorar a minha conta dentro da Amazon, ou o que que vai me ajudar a realmente ter uma performance melhor na Amazon, ou o que a gente espera que tenha uma performance melhor, é bem os pontos, eu acho que clássicos do marketplace, alguns não vão sair muito do beabá. E outros eu acho que são um pouco diferentes dos outros marketplaces. Um, sempre tomar cuidado com o envio. Então tanto o prazo quanto o preço de envio é essencial. Ainda mais nos tempos que a gente tá passando agora. Cada vez mais, todo mundo tá dentro de casa, todo mundo compra que é uma coisa cada vez mais rápido. Então você deixar o frete ajustado é muito importante. E tem uma coisa muito que a gente escuta de vendedores, às vezes, é vou deixar meu prazo maior pra não penalizar o cliente. Mas ao mesmo tempo, qual que é a diferença que a gente tem de vendas que você tá perdendo nisso? Eu acho que é muito ponto de nem deixar mais, nem deixar menos. Deixar o correto. Porque o cliente vai ter uma perspectiva correta e vai saber quando ele vai receber esses itens. E daí também muito mais um ponto de frete quando a gente fala que estratégia que você pode fazer dentro da Amazon pra com que isso faça mais sentido pra você. Acho que tem um ponto de a estratégia do vendedor pode ser, às vezes, deixar um custo que ele tem do frete dentro do produto pra também isso ser um diferencial porque todo mundo olha preço de frete atualmente. E até mesmo alguns itens que você tem, até uma margem maior, por que você não consegue deixar ele um frete grátis pra assim você conseguir converter mais, tá? Outros pontos que a gente vê que são essenciais dentro da Amazon é qualidade de catálogo, tá? E por que qualidade de catálogo? Eu acho que muito... Eu não posso passar os dados que eu tenho internamente, mas eu vou dar uma visão geral pra vocês entenderem. A gente sabe que quando um catálogo é muito bem feito, ele vai converter mais. E essa conversão, muitas vezes, vai ser mais de dois dígitos, quase dois dígitos altos a conversão. Por quê? Porque, gente, do jeito que a Amazon funciona, quando você tem uma página de um produto, quanto melhor as fotos, mais segurança o cliente vai ter de fazer uma compra. Então, tem muitas vezes a gente que coloca foto com qualidade baixa. Quando você tem uma foto com qualidade baixa, você não consegue fazer zoom. Quando você consegue fazer zoom, você não consegue ver o detalhe dos produtos. Então, isso é extremamente importante e isso traz uma conversão muito legal pra você. Tem um outro ponto ali do lado, embaixo a gente tem a descrição. Principalmente pra produtos eletrônicos, produtos que têm especificações. Luizão, antes até disso, você tem hoje qual que é a dimensão indicada de imagem que vocês têm? Não sei se você tem isso fácil. Eu tenho. Tem no Seller Central, dentro da Amazon, e lá você pode digitar. Eu não sei de cabeça, tá? Mas se você digitar lá, você consegue ver qual que é o tamanho de imagem suportado e também recomendado pela Amazon. Boa. Beleza. Outro ponto, a gente tem... Se vocês depois entrarem na Amazon, e eu posso até entrar aqui e mostrar no meu computador qualquer coisa, é que a gente tem uns pontos ali do lado que são diversas bolinhas. Então, são como se fossem tópicos. Esses tópicos é como se fossem as características principais do produto. E essas características principais também auxiliam ao cliente tomar essa decisão. Quando você tem uma imagem melhor, quando você tem um frete bem feito, quando você tem essas características principais, e você tem também isso aí. Esses são os bullet points que a gente está falando. E só preencher isso daqui, gente, já ajuda você a ter um catálogo melhor. E por ter esse catálogo melhor, existe uma tendência às pessoas terem uma conversão maior de compra. Então, esse que é o ponto que eu estava falando de vocês estudarem e entenderem o Marketplace. Quando você entende a ferramenta que você está trabalhando, você tem que gastar tempo. E gastar tempo é ler os manuais, ver os vídeos. E tudo isso que você está fazendo é para quê? Para você conseguir dar uma experiência melhor para o cliente. Porque o cliente vai ter pontos de decisão muito mais claros. Então, ele sabe quais são as características principais, ele conseguiu ver os detalhes ali dentro da foto que ele conseguiu ampliar. E caso ele ficou com uma dúvida ainda, ele conseguiu ver na descrição do produto que tinha um monte de coisa. Então, gastem tempo, entendam a Amazon, vejam como você pode melhorar o produto. Porque o que eu já vi muitas vezes é você ter um produto com uma foto, colocar sem descrição, sem bullet points, e perguntar, por que não está vendendo? Não sei, não sei, mas tem diversas possibilidades que eu acredito que eu posso ser. E uma delas é que quando você gastar mais tempo, conseguir fazer um catálogo melhor, isso muito provavelmente deve trazer uma conversão maior e que você vai conseguir começar a vender mais na Amazon. E pessoal, lembrando que aumento de conversão é aumento de relevância. Então, às vezes, isso também é um pouco da nossa ansiedade. A gente lida com várias ansiedades. A gente lida com a nossa, com a do cliente na ponta, com a de todo mundo que está à nossa volta, nossos colaboradores, etc. E muitas vezes a nossa ansiedade é, você pode estar vindo de um canal ou você está começando a vender e você quer ver aquele faturamento. Só que você esquece que para você vender 10 mil reais, primeiro você tem que vender mil. Para você vender 100 mil reais, você tem que vender, tipo, 10 mil. Você esquece que você tem que seguir uma trilha. Então, você quer entrar já, quer cadastrar os produtos, às vezes meia boca, ou às vezes cadastra, você tem 100 produtos no seu inventário e você tem 5 produtos ativos. E aí você pega e faz um... E, tipo, não tem resultado. Você fala, por que eu não tenho resultado? Cara, você não tem resultado porque você não fez o mínimo aceitável. Então, é muito legal ouvir isso do Luiz.